Cap, cap em 2 body height Cê sai, tira mais 1 na direita, 10H de damage, ou mais 10H very peito very peito very peito 1, 2, 3 deitei deitei 1 deitei 1 finalizade ok que vai fazer 1 nito, 1 nito e postito 1 nito 1 nito 1 nito 1 nito 1 nito ultimo postito postito opa 1 nito 1 nito 1 nito 1 nito 1 nito 1 nito magical da mas Ai, 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 ai Ai, 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 ai 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 Garagita. Oh, DT Uno, 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 uno Garagita Que, que tem caro dentro Estou pronto para entregar Goi, Filippin. I am, I am, help Karma, Karma Ai, 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 ai Ruchede, Ruchede, I am Ruchede Yes, yes, yes Pezito Pezito Ai, ai Nice, nice My team, my team Entreguei Não peguei aquilo Vou salvar do CRC Airbangs Calma, um follow Entreguei 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 Oh, nice Ah Nice 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 Very Play